SBO, vamos lá, vamos pegar o SBO aqui pra vocês, vai. O pessoal que tá com curiosidade aí tem razão nisso aí. Olha aqui, ó. 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 Vamos lá, gente. Vamos dar o like aí, pessoal. Boa noite pra vocês, é um prazer estar aqui com vocês na... No quarto ou quinto vídeo do dia, que eu já não sei mais qual que é. Ó, isso aqui, ó, SBO, tá vendo? É o Serviço de Segurança da Ucrânia. Em ucraniano ele quer dizer... Slushba Bespec Ucraine. Slushba Bespec Ucraine. Tá. É o Serviço de Segurança da Ucrânia. Eles são responsáveis por atividades de contra-inteligência e combate ao terrorismo. A questão toda é que parece... Ó o Lineker aqui, exatamente. Serviço de Segurança Ucrâniano. Parece, Lineker, que não atacaram só a sede do SBU. Parece que a sede do GUR também rodou. Do Serviço de Inteligência Militar deles também rodou. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Pelo que a gente tá observando, né, e quem assistiu a live do general Agostinho conosco, lá com o Ricardo e comigo, vocês já devem ter olhado uma coisa. A Rússia, ela não acreditou na história do Estado Islâmico. A nova headline da Rússia é o jardim da casa do... É, eles tão me mandando bala, né, Rúdia? Não dá pra dizer que a Rússia não tá fazendo a parte dela, né? Eles tão destruindo, tão... De sábado pra cá acabaram com a Ucrânia, né? Que arquivo e tá sem luz, tá todo ferrado. O país tá todo ferrado, cara. O país tá todo ferrado. Na minha opinião... Na minha opinião... A Rússia, eles vão... Vão destroçar com o exército ucraniano, gente. Pelo que a gente tá vendo aí... A Ucrânia, como o país, eu acho que vai ficar muito difícil ser viável daqui pra frente. O país, eu acho muito difícil ser viável. Vamos dar o like, vamos compartilhar, vamos colocar nos grupos de Telegram, Facebook, WhatsApp, que é muito importante, gente. Exatamente, o Putin é racional. Eles não vão partir pra... Já mostraram que... Pra eles é a Ucrânia, gente. Pra eles é a Ucrânia, eles vão pra cima da Ucrânia. Pra eles é a Ucrânia. Vai gritar, vai vociferar, vai falar... Então nem aí, porque você acha que eu vou ser tonto? Então nem aí.